A CIDADE NO BRASIL Eu? Você conhece a história da cigarra e da formiga, não conhece? Eu sou trabalhador, foi formiga, e eu canja pra cigarra, né? Homem de negócio. É o buzinesman. Um homem muito ocupado, com grandes ideias, cujo maior plano de repente é descobrir uma fórmula mágica pra ganhar na megaloto. Ah, pelo amor de Deus, né, João? Para com essa história de loto. Então qual é a grande ideia? É, Silas. O Sérgio não falou pra você que tinha que arrumar um couver do Magal? Hoje não tá esquisitíssimo. Imagina que eu flagrei ele dançando sozinho no quarto. Eu nunca vi isso. Seu amigo aqui acha que tá vendo coisa. Coisa? Na verdade são pessoas. Na verdade é uma pessoa só. Se você tá vendo uma coisa, que só você vê, das duas, um, ou você acredita, você conclui que tá ficando louco. Melhor acreditar. Você é o elo dessa família. Só você pode revelar a cigarra que tem em cada um deles. Vamos! Magal e os formigas. É lindo o nome. O Magal, afinal, sangue ferve, né, não? É carnaval. Vem, vem, vem. Vem, vem. Agora todo mundo é Magal. Ai, cara, ai, travou, travou. Me ajuda aí. Levanta extra.